Você sabe a diferença entre gênero textual, tipo textual e domínio discursivo? À primeira vista, parece ser tudo a mesma coisa, mas não é. Depois desse vídeo, você vai entender melhor cada um. Vamos partir do mais amplo para o mais específico. O domínio discursivo é uma esfera da atividade humana, uma área delimitada por certo tipo de produção comunicativa. Não é exatamente um parâmetro para classificar textos, é um âmbito social ou institucional dentro do qual podem ser encontrados vários tipos e gêneros textuais. Isso quer dizer que podemos falar em discurso político, discurso religioso, discurso jurídico, discurso mediático, discurso escolar e por aí vai. Já o tipo textual é a espécie de construção teórica que é definida pela natureza linguística da composição do texto. Também podemos chamá-lo de modo textual. Os tipos textuais são categorias bem delimitadas e que não tendem a aumentar. Temos como os tipos textuais narração, que tem como objetivo contar uma história, argumentação, no qual se encaixam os textos de opinião, exposição, que apresenta fatos de maneira informativa, descrição, que detalha os fatos da forma como ocorreram, injunção, que tem caráter instrucional. Por fim, o gênero textual pode ser definido de muitas formas. Uma categoria cultural, uma forma de ação social, um esquema cognitivo. De modo geral, convencionou-se conceituar gêneros textuais como estruturas relativamente estáveis de enunciados, que compartam tudo aquilo que é produzido na língua. Quer dizer, não existe nada que se falhe ou se escreva que não esteja dentro de um gênero textual. São os textos orais ou escritos que se materializam no nosso dia a dia, como telefonema, carta, aula, bilhete, reunião, lista de compras, receita, notícia. Os exemplos são diversos porque a variedade dos gêneros é infinita. Os gêneros são compostos de um conteúdo temático, um estilo e uma organização composicional, que podem ser primários, mais simples, como uma conversa espontânea, ou secundários, onde há uma inserção cultural mais profunda, como nos romances. Mas atenção! Apesar de parecer que categorizamos os gêneros a partir de sua forma, na verdade, o que define o gênero é a sua função, a intenção comunicativa do interlocutor. Desse modo, se o poema for escrito na forma de receita, continua sendo um poema. Para resumir, então, podemos dizer que os gêneros textuais são compostos de tipos textuais e são produzidos dentro de determinado domínio discursivo. Para você entender melhor, vamos classificar o gênero textual filme. Os filmes fazem parte do domínio cinematográfico e são compostos principalmente, mas não somente, pelo tipo textual narrativo.